Olá pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, continuando a sequência de vídeos de apoio de Mercado em Vios. Esse aqui é o quinto vídeo da série de apoio, o sexto na verdade, nós nomeamos ele como 05 porque começa no zero. Então esse aqui é o quinto vídeo onde a gente vai explicar a existência do Mercado em Vios parcial. Eu vou ser bem rápido nela, até porque é uma condição que nem muita gente conhece, mas não tem como eu exemplificar muito ela aqui nessa conta, no caso, tá? Porque eu não uso nessa conta, é uma conta teste, a gente não tem nem essa opção. Eu acabei de fazer um anúncio aqui, eu estou esperando a criatura do anúncio ativar. Por que serve o Mercado em Vios parcial? O Mercado em Vios parcial, ele traz para você a possibilidade de ativar o Mercado em Vios na conta toda, porém desativar em alguns anúncios que você não queira trabalhar. Seja porque o correio eu não levo ou se você não acha competitivo aquele valor, mas você quer continuar tendo em outros. Então como se você não tiver o Mercado em Vios parcial, ou você ativa em tudo aqui, ou deixa de ativar, ou deixa de usar em tudo, então ele te dá a oportunidade do Mercado em Vios parcial. Deve ser solicitado via chat ou via contáte-nos. Após ser solicitado e eles aprovarem, lembrem sempre que quando vocês forem solicitar isso, informem que você tem alguns produtos que não se enquadram no envio dos correios e como você não queria deixar de usar o Mercado em Vios, você quer utilizar o parcial. A mulher vai falar que não existe, você pode falar que existe, que você sabe. Quando você tem o parcial, quando você entra aqui, em modificar a forma de entrega dentro desse anúncio, ele vai carregar aqui, ele te dá a opção de desativar o Mercado em Vios e deixar ativo ou não a retirada em mãos. Ele te dá a opção de você, tipo, você não precisaria deixar essas opções marcadas, entendeu? Você teria aqui uma outra opção, envio a combinar, aí você marca essa opção, essas duas ficam desmarcadas, você salva, esse anúncio fica fora do Mercado em Vios, tá? Isso é o Mercado em Vios parcial que chama, eu não tenho a tela aqui, tá? Nem na minha nova conta eu não uso, porque todos os meus produtos vão via Mercado em Vios, então eu nem fui atrás disso, mas é uma tela que pode ser solicitada, a gente tinha isso na Hot Shop, o Rafael ainda tem, então você consegue utilizar essa opção aqui, basta modificar, e aí você não precisa deixar de usar o Mercado em Vios, e sim você deixa apenas no produto que te interessa. Beleza, gente? Esse vídeo, como eu falei, ele ia ser bem rápido, porque é só para mostrar isso, para solicitar você tem que solicitar via contácte, ou se estiver aparecendo aqui em cima nos anúncios, aquela informação que às vezes está aparecendo, que se você teve algum problema, se está com algum problema, você pode falar, ou através do chat que está aparecendo aqui no resumo, ou através do contato também, tem muita gente dizendo que se você fica apertando insanamente, ali o F5, ele também está aparecendo, também daria certo para vocês. Beleza? Agradeço vocês mais uma vez pela atenção, muito obrigado, muito obrigado de verdade, pessoal. Tá ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a nossa fanpage, seguir o nosso Twitter, e acompanhar o nosso blog. Um grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.